Parabéns seu Genival Meu repente do jogo improvisar Essa é uma linda viva que está nesse lugar E que está nesse lugar É oitenta e cinco anos, escuta o que eu vou falar De carreira, meu amigo, botando pra arrebentar Hoje esse especial tá em primeiro lugar Tá gravando, meu amigo, escuta o que eu vou falar Com esse povo bonito que mora nesse lugar Genival, a seda é bom, é humilde, é do povo Veio de família humilde, comeu até pão com ovo E pra ter outro Genival precisa nascer de novo E eu quero cantar no povo, você pode acreditar Recife, terra de tosa, Deus te dê felicidade Com tanta talbilidade No Jardim Brantaro Rosa, lugar de moça famosa Os homens são baronil, com essas belezas mil Eu digo em piso na trave, porque Recife é a chave do coração do Brasil E baixando o trânsito em nil, aí você pode acreditar Tô cantando o meu repente no jogo improvisar E as palmas pro Genival, quero ver quem é que dá Eu quero ver quem é que dá E as palmas pro Genival, escuta o que eu vou falar Hoje Caju e Castanha tá aqui nesse lugar Parabéns para vocês que vêm prestigiar Que vêm prestigiar e com a gente não tem manha Hoje Caju e Castanha tá aqui nesse lugar Com o Genival, a seda é pessoa espetacular E eu cacho o botinho de sequinha, depois de me abusar E eu quero no campo, não bugar, não bugar, não bugar Não bugar, não bugar, não bugar, não bugar Não bugar, não bugar, não bugar, não bugar Olha agora, pra completar, mas não é brincadeira Não guia, depois de me abusar Eu tiro a careta da cara, tiro a cara da careta Tira a mala da mala, tira a mala da maleta Tira a vara da vara, a vara da vareta A taleta da tala, junto da tala, com a taleta Em casa tem uma velha que tá de puxar a sede No centro da bocheira, volta de dentro da puxada Puxa, puxada, 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 puxada Caju, diga meu filho Vamos convidar a Genival Laceda Pra cantar com a gente, raidinho de pilha É o veinho, vem se mora meu filho Chega Genival, vamos se mora Sapeca o nó É, né Ai Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro e fiz a dançarão Capitão do Paraíba, não foi brincadeira Servente de pedreta, ganhar o pau Fiz a economia, deixei de fumar Comprei um raio de pilha e mandei pro meu bem Fiquei bom doé, vou dar quando eu regressei O raio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém Mas ela deu raio Ela deu sim, eu vou fazer pirraça Mas ela deu tanta graça O raio que eu comprei, ele presente Ela deu raio, nem me disse nada Ela deu raio, ela deu sim Eu vou fazer pirraça Mas ela deu tanta graça O raio que eu comprei Eu sou honesto, sou trabalhador Mas não gosto de deporte com a minha cara Não vou enfeitar, vou negar pros outros brincar E não vou me dar o sede desse pau de arara Não atulero tanto desabouro Tem mulher que só aprende quando o couro desce A gente me garimava, vou lhe dar uma salva Pois o raio que eu comprei, todo mundo já conhece Ela deu Ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu tanta graça O raio que eu comprei, ele presente Ela deu raio, nem me disse nada Ela deu raio, ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu tanta graça O raio que eu comprei Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro e fiz a terceira A vida do Paraíba foi brincadeira E disse a venda de pedreiro pra ganhar o pano Fiz a economia, deixei de fumar Comprei o raio, lhe pedi, mandei pra ver E fiquei muito revoltado quando me crescei E o rádio que eu dei pra ela Ela deu o rádio, ela deu o rádio Ela deu o rádio, eu disse nada E ela deu o rádio, ela deu sim Foi pra fazer pirraça E ela deu tanta graça O raio que eu comprei, ele presente E ela deu o rádio, nem me disse nada Ela deu o rádio, ela deu sim Foi pra fazer pirraça Fazer pirraça É comigo, é? Eu fui honesto, sou trabalhador Mas não gosto de deboche com a minha cara Não vou enfeitar boneca pros outros brincar E não vou pintar o set nesse pau de arara Não atulero tanto desaforo Mas tem mulher que só aprende quando o touro desce Pra gente ficar em fato, eu vou lhe dar uma sopa Pois o rádio que eu comprei, todo mundo já conhece E ela deu o rádio, ela deu o rádio Ela deu o rádio, nem me disse nada E ela deu o rádio, ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O raio que eu comprei, ele presente Ela deu o rádio, nem me disse nada Ela deu o rádio, ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O raio que eu comprei, ele presente Obrigado Que Jesus abençoe a todos Obrigado, Genival Mas tu é bom mesmo Ele só é feio, mas o bichinho é bom, né? Obrigado, Jesus abençoe a todos Parabéns Seu Genival, mais esse sucesso Que Deus abençoe Valeu Beijão pra essa banda maravilhosa aí Valeu